o senhoras e senhores temos na bancada hoje uma mega light proprietário trouxe e não quer acionar tô vendo vertigem aqui parece que botaram óleo pessoal ó coisa que eu já falei que não deve fazer isso nunca coloque nada nada de óleo nesses equipamentos não pessoal não dá certo não 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 Vestígio de óleo Olha aí Os senhores vão colocar essas coisas aí Faz é piorar a situação Infelizmente é isso mesmo Piora a situação Dá uma limpeza geral aí Limpeza concluída Vamos à montagem Pessoal, não colocar nada Não colocar nada Não coloque óleo Não coloque nada Aqui dentro desses mecanismos aqui O que faz é piorar a situação É só uma limpeza mesmo Vê alguns resíduos Algumas coisas Vê ficando uma flapinha ali Mas não devemos colocar Nada nesse mecanismo É tudo plástico As partes em que se movimenta aqui Na hora dessa função Que giram Que entram em atrito São todos São todos Plásticos Então os senhores Coloca óleo Coloca silicone Coloca qualquer coisa pegajosa Aqui Vai piorar a situação Infelizmente Infelizmente É isso que eu tenho para falar Porque O mecanismo é plástico Primeiro que qualquer meicopartículas Elas vão se juntar Vão se juntar Ali naquele ambiente Que pega Alguma umidade Alguma coisa líquida Vão juntar ali E vão Piorar a situação Então Não coloque Nada mesmo É isso que eu tenho para falar É isso que eu tenho para falar a poeira né o pó ele ajuda a deteriorar vou ver aqui está tudo os padrões tirar logo ele fora, testar ele fora LED 100% era o que tinha que ter feito antes de fechar mas a autoconfiança acaba agora vamos testar aqui na peça para saber se está funcionando bom pessoal tive que pausar o vídeo aí para ficar muito comprido mas ali vem pessoal as baterias as pilhas aqui todas descarregadas eu não tinha testado antes todas, 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 todas sem carga até as minhas aqui de fazer os testes mas aí vamos recorrer aqui ó para o sistema aqui de adaptação para bateria agora vamos torcer para que esse pinho pegue lá no centro que não pode colocar duas baterias pessoal aí eu vou só segurar aqui na ponta da bateria pegando na lata só para fazer o teste para os senhores aí ó para mostrar aqui tá tudo normal aqui era só do lado das pilhas aí que na hora do teste não quis ajudar ó tchau 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 Obrigado.